Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplayers, livros e séries. E com gameplays de vários consoles. Venha conhecer a Nerdlicious. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha pra Nerdlicious você também. Vez ou outra eu apareço aqui pra criar alguns conteúdos pra vocês. Bom, hoje a gente vai fazer uma review, na verdade uma preview, de World War 3, ou Guerra Mundial 3. Então, eu nunca joguei esse jogo, eu acho. Eu sei que ele é um jogo de FPS. Eu já dei uma sapeada no jogo, então instalei, dei uma olhadinha e tal. Não sei como joga direito, mas ele me aparece bastante como jogos de FPS, de resistência. Enfim, vamos dar uma olhadinha aí pra ver como é que é esse jogo em si. Vamos lá, parece que... Então, dá pra fazer jogos customizados, treino, carreiras, é... customizar, jogo rápido, tem um shopping aqui, né? Venda. Uma loja, né? Dá pra acessar. É... Vou dar o nome. Vou botar o nome aqui. Tá? Tá aí. Vou botar assim mesmo. Quatro amigos. É isso? Não. Vamos lá. Vamos pegar um jogo rápido. our God Zeman. Ó, tá lá, Nakamura. Acho que esse seria subível, né? Tá! Eu joguei uma vez, ó, né? Não falei sim, eu venho trabalhando, né? Vamos começar as duas coisas. Não precisa mais a nada Vamos ver Vamos lá 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 Queria ver que não tem como mudar Vamos lá Vamos lá Vanens, prosos do game nós Deixa Aqui Precisava pra mudar As coisas do jogo Tipo deixar tudo no épico E Pode deixar tudo no épico Tá tudo no ultra, vai queimar meu PC, se não vai, né, o áudio eu vou deixar um pouco mais baixo, né, mais baixo aqui pra, tá tranquilo, né, o azul eu vou deixar assim, o áudio não tá aí, beleza, em inglês, polonês, alemão, japonês, chinês, 2x 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 1x 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 Pronto, ali, rápida... Deixa eu ver aqui... As players, né? Estou procurando ali... Um pouquinho, um pouco... Um pouquinho, um pouquinho... Sorte em dois... Tem bastante gente já... Tô alto aqui, né? T-Tru... T-Tru-negle, T-ru-negle... 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 Aqui no Brasil... Que faça a gente, gente? T-ru-negle... T-ru... T-ru... T-ru-negle... 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 Vou passar ult mesmo Mas vai... Vai isso mesmo Um pouco mais Então vamo lá né Não sei jogar Oh... Espaço curva Respawn Entrou a barça Um pouco mais A gente vai tirar a barça Vamos tentar jogar aqui Vamos tentar jogar Vamos tentar jogar Vamos tentar jogar Vamo lá Caralhão, deixa jogar Pra saber Não Tá comendo ai já, tá comendo, bora lá, tá comendo aqui. Bom galera, eu não to familiarizado com eles. Bom, enfim, dá pra perceber que eu não sou muito, né, de jogar. Vamos lá tentar, né, vamos tentando. É meio complicado, porque daí tem uns caras que são viciados, né. Difícil de esquina ter vivo no jogo. Ah, ele escorrega. Acho que ele é tipo Warzone esse jogo, né. É estilo Warzone. Bem realista o jogo, tá. O jogo é bem bem realista mesmo. Acho que é bom. Vamos piscar aqui, antes de jogar. Vamos ver se eu morri aqui e morri por aqui. Vamos ver o prédio. O A e o P, né, então mira de lado. Vou dar aquela olhadinha Essa piada do lado Olha lá, essa piadinha assim Beleza A gente ali Bom O botão direito mira, né Assim como qualquer outro Outro jogo de FPS Aliás, não sei se todos os jogos são assim Mas acho que a maioria é Olha só quem a gente tem O jogo da arma é bem grande, né Tirando um pouquinho Vara? Acho que não era, né? Não sei, galera Não sei o jogo da direção Escolar não Então, por mim, é meio difícil Tá, tá, né? Tá, tá, tá Eu tenho uma granada? A gente tem uma granada? Não, não. Eu precisava treinar, né? Então ver onde ficar e tal. Difícil, muito difícil. Nossa, mas já morri. Acabei de nascer, cara. Tem a dó de mim aí. Tá vendo? Tem que ir lá, né? É que é um, amor. Tá vendo? Vamos lá. 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 Vamos ver, vamos ver. Bom, galera, ó. Minhas primeiras impressões aqui do jogo. O jogo é muito bom, viu? O jogo é ruim, não. Não sei jogar mesmo, né? Mas a possibilidade do jogo é complicado. Grenade, pegue a chave! Ai, eu vi de novo. Nossa, tá difícil. Difícil ficar vivo aqui. Não pode usar para vencer. Ganhamos ainda? Eita. Os caras que estavam jogando era bom porque eu não matei ninguém. Os caras que estavam jogando era bom porque eu não matei ninguém, né? Bom, ó. Os caras que estavam jogando era bom porque eu não matei ninguém, né? Tem impressões aqui. O jogo é muito bom. Precisa acostumar, né? Então, jogar... É... Onde... Onde ficar... E tal, né? Só que eu acho que isso... Precisa ter muita coisa aqui do jogo, né? Precisa acostumar, né? E tal. Os caras aqui... Vamos ver, né? Vamos ver que daqui está uma análise aqui. Esta muito grande mikro, ó... Estou respirando. Estou respirando aqui, né? Encontra, jeguei aqui. Estão respirando aqui com mais. Estou respirando aqui. Estou respirando aqui? Estou respirando aqui. Catchemos aí. Tira muito 1975. O que é isso? Isso é um problema Bem, vamos lá. Vou botar uma arma mais longe Se aparece algum É melhor eu ta com Uma pistolinha né Se tiver em campo aqui A gente embrasa O poderão Tem que jogar na mão aqui Tem que jogar na mão aqui É uma bomba isso Porra Ah isso é difícil né Foda 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 Tchau.